Ok, e agora? E agora? O que a gente faz? Lá vamos nós. E lá vamos nós. Não é mesmo? Use o seu telefone. Ah lá, eu nem ia tentar ligar para o Oscar. Eu ia direto para ele. Vamos ligar para o Oscar, então. Kate Walker, pode-se por favor explicar para mim o que está acontecendo? Hans Warlberg arrangou tudo. Eu vou levar o trem para a vila de baixo. É realmente bem bonito. Uma resposta direta, por favor, Kate Walker. É isso ou não é o terminus para o trem? Eu não sei, Oscar. Eu não sei. Ok. Até mais, Kate Walker. Oi, Oscar. Olá, Kate Walker. Eu só falei com Hans e... Oh, então ele é melhor. Eu não sei. Ele disse algumas coisas estranhas. Que os automatons foram criados por um dia quando... Bem, que... Talvez um dia você abriria o seu coração para ele. Ah? Ele também ficou confuso. Não importa, Oscar? Nossos esforços devem ser focadas em pegar o trem, Kate Walker. O que o Hans significou de abrir seu coração? Cada coisa em seu próprio tempo, Kate Walker. Para agora, deixe-nos concentrar em encontrar uma maneira de pegar o trem para a vila de Yucal. Oscar, eu encontrei o Hans ao final. Ah, excelente. E o que ele disse? Nada. Nada? Mas ele está bem? Não, Oscar. O Hans não está bem. Nós temos que encontrar uma maneira de pegar o Hans de volta dos seus braços. Absolutamente, Kate Walker. Essa mask significa algum tipo de espírito de amizade para os Yucals. Talvez, se você fosse usar ela, os Yucals deveriam me ajudar a tirar o cabelo. Eu pareceria totalmente ridícula. Kate Walker, eu não gosto da ideia. Vamos lá, Oscar. Eu só faço isso para você, sabe? Por favor. Vai, tem que ser. Aqui, aqui. Olá, pequenos Yucals. Não precisa de alarme. Obrigada. Seja certeza, Kate Walker. Seja certeza, Kate Walker. Olá. Olá. Olhe, meu amigo Oscar não pode ser um espírito maluco. Ele está usando essa máscara boa espírito de espírito. Oh, sim! Não poderia concordar mais. Ele parece muito menos perigoso assim. Você viu? Oscar não é perigoso. Então, você me ajuda agora? Por favor, o cabelo é muito pesado para mim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá mexer o negócio lá em cima, né? Que a gente vai puxar o trem. Tá, é o da esquerda que consegue? Não, só o da direita. Não é isso. Faltou alguma coisa para a gente fazer. Ah, ok. Agora, agora vai fazer. Agora sim. Meu Deus, quanto agora? O agora é agora. É o da direita? O da direita ainda. Qual é o melhor? É que tem alguns que você precisa pagar por mês mesmo sem comprar nada. É, então. O... Um dos melhores assim, acho que é o Nubank, né? Nesse sentido. Que aí você não precisa comprar, né? Você não paga anuidade nenhuma. Mas tem que... Tem que dar uma bela pesquisada, Games. Ah, eu recomendaria a Nubank. Por causa disso, né? Que você não paga nada extra. Só o que você usar. O que você usa? Oscar, você está bem? Você ainda está aqui, Kate Walker? Mr. Farelberg precisa-te muito. Por favor, não se procrastinou. Hans disse que você vai ter que abrir seu coração para mim. Isso é algo que você poderia fazer, Kate Walker? E ele estava falando sobre você, Oscar. Parece ser algo importante para a completão do seu viagem. Mas o que é isso tudo? Kate Walker? Eu realmente estou muito feliz por ter conhecido com você. Oscar, eu não entendo. Foi realmente um viagem muito maravilhoso. Agora é hora de dizer... Adeus. Mas Oscar, eu não quero... Automatons são construídos para servir o homem. Adeus, Kate Walker. Linh, que não sei! Ele não está indo com você. Eles estão indo do trem pela primeira vez, né? Ele está saindo do trem pela primeira vez, né? Praticamente. Calma. Onde está indo? Onde está indo? Oscar? Eu tenho perfeito compreendido, Kate Walker? Eu estou apenas um automataon. E... É tempo que eu servei algum purpose. O que é isso? Tá estranho você, hein? Nossa, vamos... A gente vai ter que ir atrás do Oscar, né? Que isso? Olá? Kate? Mr. Marson. Kate, você tem que sair daqui agora. Você sabe, nós estamos todos com medo. Você não deveria se preocupar. Honestamente, eu estou bem. Kate, nós temos um privado que está procurando para você. Confira esse cara, ele pode te ajudar. Você está perdendo seu tempo, Mr. Marson. E eu acho que a gente termina. Talvez a gente já tenha entrado no quinto capítulo e eu nem estou sabendo. Ou sei lá. Oscar, para mim você sempre será mais do que uma máquina simples. Ah, não. Aí aqui já... Duas e... Quanto era? Duas e quarenta e cinco da outra vez? Caramba. Não, são quatro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Hans, você tinha planejado tudo para fazer para o final, o que custa. Ah, é Hans? Hans, ok. Kate tem que preparar um viaje agora. Preparar um viaje? Mas eu não sei como. O que é isso? Hans, você tinha planejado tudo para fazer para... Ah, preparar... Não. Não. Para que essa frente, então? Aí os negócios aqui na frente é entortado para cima, né? Acho que para o trem não passar, mas se ele for muito rápido, ele passa. Todos esses controles... Nada funciona sem a chave. O que é isso? Todos esses... Todos esses... Todos esses... Todos esses... Todos esses... Para que술 rekubbung. Para levar estupendo na frente. Para一些 valores. Para toda esquerda. Para a frente. Chave Voroburg, mano Cadê? Não tem lugar pra gente encaixar isso Será que eu tinha que mexer lá no... Se eu tiver que mexer no... No corpo, acho que não, né? Deixa eu ver Nossa senhora, é muito pequeno Eu não ia nunca ver Nunca que eu ia ver, velho O que é isso? Meu Deus Tá, é isso aqui mesmo O pessoal tem que ficar vendo toda vez essa animação Que rolê? Tá, é tipo um bicho Que medo Tá, pegamos o carvão Isso stinco É, não Tá, eu acho que esse negócio aqui a gente não precisa mais Esse bicho, né? Esse... Sei lá como dá pra chamar isso Isso stinco Ó, abriu na frente, sozinho Isso stinco Isso stinco Isso stinco Isso stinco Isso stinco Nossa, meia hora pra mexer as coisas Isso stinco Isso stinco Isso stinco Isso stinco Ai meu Deus, mano Como é que eu mexo nessas coisas? Porque podia ter um manual de instruções, não é mesmo? Um manualzinho assim Só de leve Ó, aparentemente esse daqui A gente tem que fazer alguma coisa, né? Com esse botão aqui Mas, não sei Esse daqui tem alguma coisa com essa válvula Mas não tá mexendo também E aqui a gente abre, sei lá Meu Deus Meu Deus Essa coisa... Meu Deus Meu Deus Ai, vamos lá Ai, vamos lá Agora a água Puxa o top right lever Pra baixo Toca o top Ah... Tá Eu acho que daqui a direção que a gente escolhe É isso mesmo Nossa senhora Nossa senhora Se eu tentasse mais um pouco, eu ia descobrir Esta coisa... É, agora é só girar este negócio, né? É isso! Conseguimos! Acabou? Aí! Agora a gente vai para a parte final. Não esqueça. Tchau, tchau. Você imagina o perigo, né? Esses gelos caindo. A gente vai de barco. É verdade, né? O barco que eu falei. Tem um barco aqui congelado. Agora a gente vai de barco, então. Então, realmente, é o fim do trem. Nossa. E agora? Agora é só a gente ir embora, né? Vai pegar o trem. Sai do trem. Falar com o chefe. Ele irá falar. Certo. Aqui a gente não precisa mais do detonado, né? Daqui a gente consegue fazer, eu acho. Quem que é o chefe? O chefe é aquele lá que tava na frente do quartinho. Mas ele deve estar aqui na frente do barco agora, né? Talvez. Nossa, eu já falei. É o Oscar. Não é o Oscar. É o... Ransker? O Oscar. Sei lá, né? Rans com Oscar. Como é que ficaria? Tá, cadê o chefe? É você? É você mesmo. Deixa eu deixar o jogo salvo. Que eu não quero perder o save igual eu perdi no primeiro jogo. Foi horrível. Oi. Oi. Oi, there, Kit Wooker. Tá. Kit. Nós vamos ter que ir para mais, senhor. Você vai para? Eu nunca esqueço da sua ajuda. Você vai voltar um dia, se você quiser. Obrigado. Obrigado por tudo, grande senhor. Nós vamos para essa arc? Você diz que arc é solid. Você faz uma viação segura. Nossa, parece o quadrado, aquele urro. Sim, eu sei. Sempre seguem os sonhos, Kate Walker. Chief Yuckel, você poderia abrir as portas para o mar? Kate, peça o amigo Yuckel e volta ao Ark. Grande Chief, abriu as portas. Obrigada. Vem de chance para você, Kate Walker. Bem, tchau. Bem, tchau também, Kate Walker. Vai que, vai que tem que passar mesmo. Acho que ia ser muito, muito zoado deixar o Yuckel aqui. The gate aqui, né? Gate. Ai, meu Deus. Nossa, mas... Era só isso. Ok, agora a gente vai para a parte final do jogo. Vamos ver se a gente consegue terminar ainda hoje. Se eu continuar seguindo o detonado, a gente consegue, né? Não sei se essa última parte é muito longa. Oi lá. Oi lá, Kate Walker. Vai. Você vai sair agora. vai vir? Foi sim! 同, que tem você que faz o seu like... Eles tem alguma coisa? Ela tem uma história Ст maybella. O que eu tenho? Sir, é o Detetivo Cantor em linha 3. Posso lhe dizer para chamar mais tarde? Não, eu o prendo, Jesse. Sir, se eu puder. Parece que ele está com problemas. Passa-lhe. Kenton? Kenton, onde você está? No... No inferno, Marston. No inferno! Estou pegando-lhe, Marston. Nunca vamos encontrar ela. E Walker está vindo. Muito longe. Para um outro mundo. Não posso fazer nada para ela agora. Eu venho de casa, Marston. Se eu puder. Esta vez, estamos fechados. Sim, você disse. Bem, adeus. Adeus, King Walker. E aí, Titanic II. Foi alto esse barulho. Esse pinguim. Tá, vamos falar com o Hans. Nossa, quanto do pinguim, meu Deus! Estão lá, Hans? É isso? Não. Então, onde estamos? Em algum lugar... Rápido em um pão de arroz. A corrente não está nos empurrando mais. Tem que ter um problema. Eu vou ver o que está acontecendo. Isso não vai levar a longa vida. Não há nada que eu posso fazer. A Yuki dormiu durante a jornada. Não há nada que eu posso fazer. A Yuki dormiu durante a jornada. A Yuki dormiu durante a jornada. Não há nada que eu posso fazer. A Yuki dormiu durante a jornada. Não há nada que eu posso conseguir. Meu Deus! Presa do narval. A gente pegou uma lança. Um espinho gigante. Olha lá. Está preso aqui. Era para a gente ter perdido isso aqui? Ah... Ah... Mano, esse pinguim gigante ou é só jogo de câmera? Ele está maior do que a Kate, velho? Ah... Ah é, é mó pequeno a lança. Achei que era menor. Então, vai adindo o tamanho dos pinguim. Olha, eles são altos, sim. Eles são bem grandios. Eles chegam na cintura dela, acho. Não tem mais dúvidas. Ah não, esse cara de novo! Ah, o que é isso? Oh não! O navio está morto! Adeus, Oscar. Ah, a gente pode chegar ali pela... Nossa, mas que perigo, né? O que é isso? Tem um urso ali do outro lado? É uma foca. Uma morsa. Tá, tem um caminho para a esquerda aqui. Mano, a gente vai fazer realmente um barquinho. Perigo, hein? Imagina se a gente erra e é levado embora para outro lugar. Ah, não. Mentira. Ei, você ali! Agora a gente faz o nosso barquinho de gelo. Isso é um perigo e eu não sei se eu teria coragem de fazer uma coisa dessa. Mas talvez seja assim. É tipo a nossa única opção. Né? Não tem muito o que fazer. Ah, e quebrou sozinho. Agora a gente termina de quebrar. Imagina se vira também esse gelo, né? Nossa. Várias... Vários perigos que podem acontecer de você querer um barco improvisado de gelo. Eu não estou capaz de chegar lá. Agora a gente não tem mais nenhum item. Acabou. Não tem mais nenhum item. Então é isso que estava bloqueando a porta. E agoraafood. É isso que está lá? Então, assim, ia ポーン em mim. Obrigada. Não está muito obrigado. O que é isso? Tá, é um... Um cara e uma moça. E a moça com o bebê levantando. E tem uns símbolos aqui do lado. Não sei o que esses símbolos significam ou não. Hans, você está bem? Eu estou bem. Ok. Você está doido? Ele me forçou para vir aqui. É tudo isso. Nós vamos cuidar dele. A Yuki dormiu durante o... Eu deveria ter sabido. Ivan estava escondido aqui. Isso parece que foi designado para parar a arca. Isso parece que foi designado para parar a arca. Tá. Bom, a gente não pode subir, né? Porque se não o cara vai pegar a gente e já era. A gente precisa... Acho que a gente vai prender esse negócio que a gente pegou. Aqui no gancho. E aí a gente vai levantar isso aqui. Aí o barril serve para a gente alcançar mais alto. Ué. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Agora sim. Nossa. Matou o cara. Jogou na água. Ou ele só apagou mesmo? Ele caiu na água. Não, no... Ele é um pinguim, mano. Verdade. Faz todo sentido. Ele vai atacar o ovo de pinguim. E você tá maluco. Você não vai fazer isso. Olha o tamanho desses pinguins. São do tamanho do cara. Meu Deus do céu. Ele parece um pinguim. Parece o Gru, né? Do meu movado favorito. F... F Gru. Ele e seus Minions. Brutal, sim. Vambora. Vambora. Vambora pro final. Agora é o final. Né? Chegamos na Sibéria. Chegamos na Sibéria. Ué? Que que é esse? Né? Logo com na Sibéria. Eller... Vou e olä. Em sí? Já...